isso é interessante vocês fazerem quando colocar também tá vendo aqui ó então vai aparecer isso aqui ó alterar local de armazenamento um cartão de memória foi inserido você pode economizar espaço muitas pessoas jogam essa caixinha fora como celular joga a caixinha fora só que aqui dentro vem a chavinha tá bom que a chavinha também que ele também escondidinha chavinha que eu acho Olá você comprou esse celular aqui o a 03s ou o a 03 eu vou mostrar para você como você vai instalar esse cartão de memória também vou mostrar como você vai instalar o chip do celular vamos lá para mim bancada vou mostrar o passo a passo para você vamos lá então tem vários materiais aqui na minha bancada vou dar dica para vocês aqui é interessante que você assista o vídeo até o final eu sei que essa geração mais jovem elas não têm paciência essa geração que nasceu depois dos anos 2000 né a chamada geração Z não tem muita paciência então fica comigo até o final se você é jovem se você é mais velho vamos lá eu então olha só que interessante pessoal eu tava pesquisando no site da Shopee que existem cartões SD né cartões aqui SD inclusive eu comprei na Aliexpress tá tudo em em chinês aqui né eu acho que é chinês né olha só que interessante existe o cartão de 256 gigas conforme vocês podem observar já existe um cartão de 1 tera eu não sei pessoal se o cartão de 1 tera encaixa aqui eu só sei que eu tenho um cartão trouxe aqui para vocês de 128 gigas que eu tenho na verdade dois cartões de 128 gigas tá olha antigamente os celulares eram assim ó olha só te abrir aqui né hoje não tá vindo mais os celulares não são mais assim olha aqui ó tem dois cartões ó tá vendo era fácil encaixar o cartão só um dois cartões 128 a câmera tá focando aqui porque eu tenho canal de viagens e aí eu costumo gravar quase tudo que eu posso tá mas retornando aqui eu trouxe esses chips aqui tá vendo então o chip da Claro mostra bem isso aproximar para vocês ó o nano o micro e o mini tá então esses celulares utiliza o nano chip eu já tô comendo chip aqui ó deixa eu mostrar para vocês é também aqui da Claro tá e na hora de vocês comprarem o chip de vocês vai vai ter vai estar assim ó são três quebras você vai quebrar o último aqui ó como é que é mesmo quebra ele aqui ó ó ó quebrou o cartão SD tá chega assim ó vocês vão abrir assim é bem fácil você empurra isso aqui para cá ó e abre por aqui ó tá vendo eu abro assim não tem mistério não procura procura comprar um cartão de memória aqui de qualidade Samsung esse aqui também é muito bom da marca Sandisk é muito bom beleza pessoal esse aqui de 64gb e o meu celular é o A03s né tá vendo como é que ele vem assim não sei se tá certo isso aqui mas é assim que eu costumo abrir tá vendo e geralmente o cartão original eles procuram colocar uma embalagem melhor né o falsificado e não tô nem preocupado com com embalagem né eles colocam tem que ter cuidado com também assim tem que ter cuidado com com o cartão falsificado eu tenho coragem de colocar cartão falsificado no meu celular não tá vendo bem bacana né 64gb da Samsung muitas pessoas jogam essa caixinha fora como celular joga a caixinha fora só que aqui dentro vem a chavinha tá aqui a chavinha também aqui dentro escondidinha chavinha aqui ó a chavinha lá ó essa chavinha super importante como eu mostrei pra vocês né antigamente era só tirar aqui e colocar o cartão de memória o chip agora não a gente precisa dessa chavinha aqui ó se você jogou a caixinha fora e não tem essa chavinha você pode utilizar tipo um sei lá um alfinete talvez daria certo pede a caixinha do seu amigo que que tem no celular e guardou a chavinha que outras chavinhas vão servir tá então vocês vão tirar agora a capinha né capinha interessante né que eu sempre vou colocar colocar a capinha no celular de vocês pegou a chavinha vai colocar aqui ó colocou aqui ó pressiono pode ser em pé também você pode ligar o celular ou deixar o celular ligado pressiono pressiono firme olha lá viu vai soltar aqui não tem mistério não pessoal bem bacana opa bem bacana né aqui é o cartão de memória e aqui o chip dá para colocar dois chips nano né aqui ó nano você quebra aí conforme mostrei para vocês vamos deixar assim de lado deixar assim de lado deixa você se consegue ver, ó, tá vendo ó ó vou trazer para cá para vocês conseguem ver, coloca ele numa mesa, está vendo pessoal, devagarzinho, vocês podem, não força não, devagarzinho, cuidado aí pessoal, falar de vocês, muito bom para o sinal, encaixou, viu, aqui dentro, a gente vai fazer isso aqui, aqui, aqui ó, cartão de memória inserido, opa, cartão de memória inserido, Angra do Geis aqui embaixo, eu moro numa cidade de Angra do Geis, tá pessoal, cartão de memória, clica, desmontar, abrir, ó, vou abrir aqui, ó, já está tudo aqui, ó, tá, agora o que eu vou fazer, eu vou aqui na câmera, opa, isso é interessante vocês fazerem quando colocar também, está vendo aqui, ó, então vai, apareceu isso aqui, ó, alterar local de armazenamento, um cartão de memória foi inserido, você pode economizar espaço no armazenamento interno, tornando o seu cartão de memória, é, memória ou local de armazenamento padrão, pronto, eu quero, ok, assim, tudo que vocês fotografar e filmar, vai para o cartão de memória, ó, vou começar, vou gravar aqui, ó, já está gravando, mesmo, bem bacana, né, pessoal, em seguida, vocês procuram esse íncone aqui, ó, meus arquivos, e aqui já está, ó, armazenamento interno, 64 gigas, e cartão SD, 59, né, gigas, beleza, pessoal, e se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, vou agradecer você imensamente,